E agora vamos falar do pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no plano Safra. Esse pagamento foi autorizado, então, pelo Ministério da Fazenda. A equalização de taxas de juros consiste em uma intervenção do governo, em parte, então, dos juros cobrados nas operações de crédito, reduzindo, então, a carga financeira para os produtores rurais. A gente vai saber mais detalhes com o Guilherme Rios, que é assessor técnico da CNA. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. Olá, Raíssa. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, Guilherme, só para a gente recapitular, toda e qualquer cooperativa, instituição financeira que tenha uma carteira de crédito rural pode operar, não é isso? Agora, já para esse crédito aí, subsidiado, só 21 instituições foram autorizadas, não é? Isso mesmo. Como fica distribuindo esse recurso? Apesar de ser só 21 instituições financeiras, esse já é um aumento de 10 instituições. No último plano, eram 11 instituições que estavam operando, e esses 135 bilhões são um aumento de 17% em relação ao valor autorizado na safra anterior. A grande preocupação agora é que esses recursos cheguem, de fato, ao produtor lá na ponta. Esse valor é o valor autorizado, porém, a gente precisa de um orçamento separado, que é anunciado na Lei Orçamentária Anual, que, de fato, faz equalização. Esse valor que foi anunciado é aquilo que as instituições estão autorizadas a emprestar até esse limite. E esses recursos, eles devem ser suficientes para o próximo plantio? A divisão foi feita por trimestre, justamente para evitar o esgotamento antecipado, não é? A gente espera que, se for disponibilizado na totalidade, ele será suficiente, sim, para atender. Inclusive, é um aumento em relação ao ano anterior. A preocupação que eu disse é essa. Para 2023, esse recurso que eu citei de equalização das taxas de juros, que é anunciado na Lei Orçamentária, ele já está utilizado quase na totalidade. Por exemplo, para investimentos rurais e PRONAF, Agricultura Familiar, esse recurso já está utilizado em mais de 95%. Então, por mais que a gente tenha essa autorização dos limites equalizáveis, o orçamento para equalização não está disponível. E é isso que preocupa. Se tiver disponível, lá na ponta, nas instituições que foram autorizadas, as 21 instituições, com certeza o produtor vai conseguir fazer tudo aquilo que tem planejado. Mas, sem esse recurso de equalização, é o cenário preocupante, porque talvez o produtor não consiga acessar os recursos disponibilizados. E já há uma expectativa para essa procura? Já sim, os produtores já estão se mobilizando para procurar as instituições financeiras. Alguns esperam essa virada de safra para ter o limite zerado, para poder contratar novamente. Porém, como eu disse, alguns não estão conseguindo acesso ao crédito. Determinados enquadramentos, pela falta de equalização, não estão tendo esse recurso. Então, o que as instituições estão oferecendo são recursos livres para o produtor conseguir suplementar a sua contratação. Então, a gente espera que nos próximos dias o governo articule a liberação de um PLN para destravar recursos de equalização e que a gente consiga dar esse pontapé inicial no plano safra 23-24 para os produtores conseguirem fazer o acesso ao custeio e aos demais investimentos necessários. Guilherme, ou seja, não adianta autorizar se não tiver o recurso. Agora, qual o impacto da Selic na taxa livre? Então, a Selic já vem um cenário que vem preocupante. Por mais que o governo tenha anunciado redução de algumas taxas para alguns enquadramentos nessa safra e a manutenção das outras, o plano safra atual foi construído em uma taxa maior do que a do anterior. Então, inclusive, essa parte dos recursos equalizáveis são prejudicados e quanto maior for a Selic, maior aporte o governo tem que fazer para que os produtores acessem as taxas reduzidas do plano safra. Então, a gente espera que tenha essa redução nos próximos meses da Selic gradativamente para poder ter uma folga maior no orçamento. Mas isso aí vem prejudicando o setor. Inclusive, esse anúncio, essa não redução para alguns enquadramentos, como os médios e os grandes, a gente, por mais que tenha tido essa manutenção, a gente viu de forma positiva dentro desse cenário, a gente esperava que teríamos essa redução, mas entendemos que pela Selic elevada, a gente não teve nesse momento. Então, para os próximos meses, com essa redução e na construção do próximo plano safra, a gente já espera uma folga maior produtor no que se refere às taxas de juros. O Guilherme, de todo jeito, é possível uma mudança nos recursos previstos, um aumento, uma redução, por exemplo, ou até no transcorrer do plano, às vezes uma linha pode ter mais demanda que outra, é possível remanejar também, não é? É possível o governo fazer alguns remanejamentos, como já foi feito na safra passada, agora no segundo semestre da safra 22-23, que é o primeiro semestre de 2023, nós tivemos alguns remanejamentos para algumas linhas que estavam com a demanda maior e outras que não tiveram essa demanda, o recurso foi repassado. Então, é possível sim. A gente espera que não tenha necessidade, o recurso que foi anunciado foi maior para todos os limites e os programas que foram construídos com base no documento que a CNA enviou, a gente acredita que seja o suficiente, desde que esteja disponível. Está certo, Guilherme. A gente segue aguardando, então, que esse recurso chegue, de fato, ao produtor rural. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau.